e falar rapaz é ser muito bem vindo no canal mano mano e hoje aqui nós vai jogar fazer um uma comparação aqui é pra ver qual a wm vip é é melhor no caso porque eu falo é a wm vip é bom botar com o snipe vip porque eu estou debaixo com o snipe vip é melhor mano vamos lá é lembrando rapaziada que eu não sou muito jogador de alto velho no modo de jogar não é alto mas nós fazemos umas coisinhas vamos lá eu não eu não eu não não queria matar esse cara antes de ir a sala lotar que só tem ele se eu matar ele muito ele vai sair da sala ele vai sair da sala então espera rapaziada por aí e eu tô aqui mano eu vou mostrar decorrer do jogo eu vou demonstrar quais são as de night a porra o cara caiu na minha frente viu isso eu não acertei o que é isso que ela tá invisível é rapaziada eu não sou muito jogador de alto já tô avisando mas tem algo que eu vou jogar o melhor do que o outro isso porque negócio abaixo minha bola é eu tenho ela na minha conta eu tenho na minha conta já como eu tô testando mais de night aqui eu não tenho tem fim na época que eu vou fazer aqui um vídeo não tem então vai ter muita pinada dessas e vocês vão ver poucas e trabalho da nebula que eu sou acostumado a jogar dinheiro eu vou lá é um tiro pra ficar feio no vídeo de boa então rapaziada já se gostar do vídeo aí mano já deixa aquele like maroto antes de acabar de ver o vídeo aí pode esquecer então olha esse cara sempre aparece do nada assim tá ligado você não tá esperando ele ver o que é isso aí o fantasma então vamos lá decorrer do vídeo eu não tava parado na frente do cara tava fazendo outro bagulho aqui só só se movimentando o cara errar eu vou parar essa boneca muito magra tá ligado a maioria do chá né no caso tão magra velho é foda a mira não tava nem ele tava nesse aqui ó eu puxei a mira pra lá velho o que eu vi esse cara descendo aqui mano a foco é uma das mais magra velho e na minha porta vamos lá vamos dar uma focada aqui rapaziada aqui já tá ficando feito opinando muito no modo de jogar não é alto então só trazendo um vídeo aí mesmo para dar uma comparação em mano para rapaz é que quer comprar vital já pode se tirar desse vídeo aqui vão que vão que é isso mano o cara não respawn eu dei tiro nele sendo que não tem mais paulo de viva z8 que não tem mais paulo cada um possível e tu vê que tu dá tiro de um cara não mata e olha que é de alpa que é isso que é isso como o cara não morreu ó o outro que eu acertei não matou o outro que eu acertei não matou o cara lá atrás da como eu mandei o coelho a wm vip é muito rápido tem que tomar cuidado com essa bosta o que é isso como eu disse rapaziada sou muito não sou muito jogar de álbum mas o que eu bolo mais é é a questão do respawn porque diz não tem mais respawn tipo você dá tiro no cara às vezes mata e às vezes não isso custa muito o olhe é o 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 Eu nem vi qual era a última bala Então, decorrendo a partida Eu vou trocar de Alp Vou trocar aqui a Alp Vou botar aqui a WM Vamos lá Fica a WM, rapaziada Vocês vão ver um tiro mais rápido Porque ele é bem rápido, velho Ele é muito rápido Pra tu jogar a Canopussy Eu aconselho, se você tiver ela Colocar ela, velho Eita porra Tá vendo aí o respaldo das duas Travou Aí eu coloquei Kakuga, rapaziada Dá pra subir o QS ficar mais rapidinho Tá Pela É Mas sim, questão de varar, rapaziada Tem barra aqui, aí ganha 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 Double kill Pô, o cara mirou lá e mirou aqui E tá aqui de barra Pô, o jogo tá muito lagado Tá muito lagado mesmo É Meu ping tá 15 13 E o jogo Eu não acertei Eu tinha puxado a mira pra baixo E ela não veio Tá muito lagado, velho Isso não é de hoje não, rapaziada Não é de hoje não, acertei o cara lá e não matou Porra Outro que eu acertei e não matou Double kill Multi kill Ultra kill É Mano Eu pino muito, velho Pino muito Mas isso é questão do mouse, velho Tipo O mouse Ele falha Às vezes quando Eu fico com medo dele falhar No QS, tá ligado Então eu miro Eu acerto mais Tiro no No QS, velho Então eu fico mirando Pro mouse Às vezes não falhar Já da Bremia Ele não tá falhando Mas quando eu boto uma barra Vai falhar Então Com a barra eu miro mais Nossa, acertei o cara na burra O cara já não morre De boa Eita, acertei o cara É esse bagulhinho aqui Olha lá, 78 É, ele fala quando tu Fala não, notifica quando você acerta o cara Aqui Aparece um bagulho vermelho aí na tela 2 kills, multi kills, ultra kills, unbreakable De novo, acertei o cara Eu pino muito Rapaziada, trocar aqui de adabem, de alp, né Adabem, é adabem Snipe VIP, no caso Tem que botar assim Senão É, só 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 essa aqui Que é WM Essa Coisa aqui Tem que colocar Snipe VIP Porque as outras duas É barra É Então botar aqui Que é predadora Que é predadora Eu vou pinar mais do que tudo Então, mano Pinar mais do que tudo Igual eu tinha falado Aí, mano Tem a vantagem De tu varar, tá ligado Pula, vi Ai, de onde esse bicho veio Que isso Que isso Eita Eita Tive dois tiros em cima de um cara Não matei Então, cara A rapaziada Que tá Quero comprar A WM VIP Aí, cara É Snipe VIP Do jogo Aí Eu aconselho Se tu quiser Uma alp rápida Compra a WM Agora Se você quiser Uma 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 Bairro De Kibara Mais rápido Que a Nébola Comprar a Predadora Na época Eu só comprei A Nébola Porque ela tinha Aquele Lace Não, Pô Esqueci, mano Que o jogo Aqui É com Bait, mano É pegar aquela Arma Para não Morrer Eu esqueci Aí eu lembrei Que isso, cara Parece que o mouse Ficou duro, cara Não queria ir pra cima Do cara Que porra Que porcaria é essa Tinha um cara lá, mano Mas vou matar o Tati Em cima do cara O Tiro me matou Tem que dar no pé Agora Ah, mira Da peste Mano, o Tiro O vídeo Foi esse, então O boneco Muito mal O vídeo Foi esse Se você gostou Já deixa aquele like Se não for Se inscreva, mano Pode jogar o canal E é nóis, mano Desculpa a espinada Aí, velho Que eu não estou Muito jogado de Alp Eu não jogo de Alp Sou mais AK mesmo Quando eu jogo de Alp Mesmo É só ranqueada Se é um x-x Que é mais fácil Que não é menos Pessoa pra tudo Irar e tal Então eu acho facilidade Pra jogar de Alp Só quando eu estou Sem colete Também Então, mano Se gostou do vídeo Já deixa aquele like Como eu disse E é nóis Valeu Fui E aí E aí Obrigado.